E vamos lá, gente. Vamos ver o resultado da Loto Fácil Concurso 2364, analisarmos, vermos aí as principais tendências e vermos o que a gente pode ter de dicas e oportunidades para a Loto Fácil Concurso 2365, hein? Bora para a vinheta, a gente já se fala aqui. Vamos lá. E sensacional, que demais, gente. Começando mais uma análise, né? Hoje, nesse dia 4 de novembro, momento que eu estou gravando este vídeo aqui, próximo aí às 21 horas, muita gratidão, pessoal. Hoje, quinta-feira, depois de amanhã, ou amanhã, depende do horário que você está vendo este vídeo, sabadão, nós temos aí o nosso evento, nós temos uma live muito especial a partir das 21 horas aqui em nosso canal do YouTube, tá? Na descrição do vídeo, na descrição do vídeo, o primeiro link é para fazer, para quem quer, para quem já conhece, para quem já sabe que, além do conteúdo, que eu vou colocar um conteúdo ali, ó, para você atrair resultados para a vida, falar de prosperidade para chegar a bons resultados, um hack para aprender a bons resultados. resultados, mas também para quem estiver lá no grupo, sabe que a gente também vai fazer o lançamento aí da versão da Távola da Sorte e quiser antecipar e receber uma proposta especial, entra no grupo da Távola, tá? Então a gente tem esse evento dos Templários da Távola e o grupo especial para quem quer se antecipar ali e fazer parte do nosso grupo especial fechado lá, só a Loto Mais Fácil fala, tá bom? Então vai na descrição do vídeo e dá uma olhada no conteúdo que está aí. Outra coisa é, a primeira vez que você está aqui no canal, prazer, hein? Muita gratidão em ver você aqui comigo, conosco aqui no canal da Loto Mais Fácil. Meu nome é Adriano, eu sou um dos porta-vozes aqui da Loto Mais Fácil e a gente fala de loteria todos os dias, com muito otimismo, com muita verdade, com muita positividade, fomentando prosperidade e com responsabilidade na nossa comunidade, tá? Eu não quero que você dê passo maior que as pernas, eu quero que você seja um apostador consciente, uma apostadora consciente, que seja otimista, próspera, próspero, beleza? Nossa comunidade é assim, pessoas prósperas junto a pessoas prósperas, tá? Loteria também depende de sorte, as planilhas, as estratégias ajudam a gente a aumentar nossas chances, ajudam a nós a estudarmos os jogos, a pensarmos ali, desenvolvermos nossa capacidade intelectual, mas não importa o esquema, vamos precisar de sorte para chegar ao lucro, tá? E juntos somos muito mais fortes, hein? Fechado? Então se inscreve aqui, clica no sininho e ativa as notificações, vem fazer parte da nossa família, vou ficar muito feliz em ter você aqui conosco, fechado? E olha aí, você que já é inscrito, que já é parceiro, já é parceira, ajudando a Loto Mais Fácil aí, estamos quase ali abatendo 97 mil inscritos, hein? Muita gratidão, viu? Estamos juntos, fechados, unidos, comprometidos nessa jornada e é por você que, ó, a gente está aqui todos os dias, não tem a menor possibilidade de eu não vir o nosso canal, eu ou Renan, alguém da equipe, vir e não fazer a nossa análise, tá? É um compromisso nosso e a gente vai bater o pé e a análise não sai do ar. Fechado? A gente está aqui todos os dias, hein? Toca aqui de novo e a gente vai pra cima, pessoal. Vamos ver o resultado da Loto Fácil? Muita gratidão que aguentou já esses quatro minutos iniciais ali, mas é um momentinho que a gente tem aqui pra conversar um pouco, eu quero que você sempre entenda e eu quero que você esteja conosco, tá? Puxamos na tela e, ó, gente, vamos ver esse resultado aí. Tivemos linha cheia de novo, tivemos saltos ali de dezenas, hein? E vamos ver o que que a gente tem aí nas mãos, hein? As dezenas sorteadas hoje por ordem crescente da Loto Fácil Concurso 2.364 do dia 4 de novembro de 2021, onde foi uma quinta-feira, hein? Dezena 01, 05, 06, 07, 08, 08, 09, dezena 10, 11, 13, 15, 16, 17, dezena 18, 22 e dezena 24, hein? Foi aí, foram, né? As 15 dezenas da Loto Fácil 2.364 e ciclo fechado, pessoal, ciclo fechado. Tínhamos apenas dezena 9 e elas veio neste concurso, completando aí o ciclo 500 da Loto Fácil com um, dois, três, quatro, cinco, seis concursos. Seis concursos e o ciclo se encerrou, né? Superou um pouco a média, que é de quatro a cinco concursos, mas tá tudo certo. Quem colocou lá dezena 9 como fixa, acredito aí que pode ter ido muito bem, hein? Com oferecimento do nosso golinho d'água. A gente segue em frente, pessoal. Vamos lá. As dezenas sorteadas aqui, nada que nos chame muita atenção, né? Nós tivemos, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis dezenas no centro, consequentemente, onze dezenas na moldura. Não. Nove dezenas na moldura, né? Sete pares aqui, todo o padrão de linha, coluna, repetidas, poucas repetidas e a gente chega aqui, ó, na nossas tendências, tá? O que que são as tendências? Opa! Não é vinheta, não. É aqui. Adriano, o que que são as tendências? Presta muita atenção nessa parte aqui, tá? Vou até deixar marcado pra gravar um conteúdo. Tendências e probabilidade. A probabilidade é aquilo que os matemáticos sempre dizem. Os resultados anteriores não interferem nos resultados posteriores, é nos próximos concursos, nos concursos futuros, porque existe a probabilidade. Então, nós sempre teremos ali uma probabilidade pra termos um resultado de sete pares e oito ímpares na maioria das vezes, porque aproximadamente 33% das combinações da Loto Fácil possuem sete pares e oito ímpares. São mais de um milhão e trinta mil combinações de sete pares. Por isso, que em todos os concursos, a principal probabilidade entre pares e ímpares é de nós termos um resultado de sete pares, tá bom? Já nas tendências, aí nós utilizamos a metodologia preditiva, ou seja, nós ali temos da predição o conceito de estudo da loteria pra levarmos em consideração os concursos anteriores e tentarmos determinar ali algumas condições que possam acontecer no próximo concurso, aí que são aleatórias, né? Então a gente tenta acertar uma condição de jogo ali que seja, que parte de um princípio aleatório da loteria. E como a gente acompanha os estudos, a gente sabe que isso sim funciona também e as tendências acontecem com frequência alta, beleza? A gente só quer acertar essas frequências na lata ali, fechado? Então a gente segue em frente, isso não quer dizer que nós vamos acertar, não quer dizer que eu tô te prometendo lucro, não tá dizendo que eu sei quais as dezenas que vão cair no próximo concurso, tá? Mas faz parte a gente ter o estudo, fomentar os números e sim contarmos com a sorte de qualquer maneira, beleza? Então a gente segue em frente, toma nota, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo conteúdo. Mas não acabei, a gente vai agora ver as tendências aí, gente. Vamos lá, nós tínhamos aqui uma tendência de quatro ou seis números pares, tá tudo certo, ela se mantém, tá? Quatro pares tá atrasado a 98 concursos, seis pares, hein? Olha aqui, tá atrasado a 14 concursos, ele tem uma média de quatro concursos, o que isso quer dizer? Que é uma tendência boa, tá? Para os próximos concursos aí. Já chegou a ficar 27 concursos sem sair. É uma boa, é uma boa, tá? Seis números pares. Sete já era uma tendência aqui no concurso, estava em classe amarela, fica na classe amarela agora. Nove sai de curva para nós e dez continua na classe amarela, tá? Olha só, o atraso atual é de 34 concursos, tem uma média de 36, então dez pares está para acontecer, tá bom? Dez pares ou seis pares, deixa anotado aí, se você for aplicar filtro nos seus jogos, seis ou dez pares são uma boa, beleza? E a gente segue em frente, pessoal. Ah! Eu vou fazer os jogos prontos para amanhã, eu vou arriscar alto nos jogos prontos, tá? Só jogos com seis ou dez pares. Não sei se vai dar tempo de você receber esses jogos. O link está na descrição do vídeo também para você entrar no grupo do jogo pronto, tá? É o meu tempo que eu disponibilizo gratuitamente criando jogos para a comunidade, beleza? Você não é obrigado a postar. A gente coloca lá de carinho e gratidão o apoio que a gente recebe, né? Totalmente pela gratidão e porque muita gente pede para nós, fechado? Vamos lá, pessoal. Então, fica aí, tendência de quatro ou seis números pares. Nas repetidas vieram sete, não era tendência verde para nós, nós sentimos uma tendência aqui de oito números repetidos, tá? Ela se mantém esses oito repetidos e agora fica sete na classe amarela e nove na classe amarela também, tá bom? Então, a tendência aí, ó, de oito ou doze números repetidos, beleza? Oito ou doze repetidos seguido por sete ou nove. Na moldura vieram nove números de moldura, tudo certo, estava na classe amarela aqui, né? Ainda que eu via falado sobre moldura, né, pessoal? Que estava bem amplo, muita coisa podia acontecer e foi o que houve, né? Então, a gente vai ficar assim, ó, dez vai vir aqui para a classe verde agora, tá bom? E as tendências são de oito, dez, doze ou treze números da moldura. Oito, dez, doze ou treze. Está bem amplo ainda, mas se você quiser arriscar, pode colocar dez, que é uma probabilidade natural do jogo. Lembra que eu falei? Probabilidade e tendência? Nós temos tendência de dez, seguindo metodologia preditiva, mas nós temos ali dez também, como uma probabilidade natural do jogo. A maior ocorrência de números, da quantidade de números da moldura. Beleza? Vamos lá, na sequência, chegamos aos números primos, vieram cinco. Aqui sim, ó, tínhamos uma tendência forte para cinco primos e realmente vieram, né? Os cinco números primos. É uma tendência natural do jogo também, mas agora vai para a classe amarela, tá bom? Quatro, sai de curva. Três, sai de curva também. E nós ficamos aqui, seis na classe amarela. Olha aí, seis aqui na classe amarela. E a gente fica assim, ó, dois ou oito números primos, hein? Pode arriscar, tá? Dá para arriscar aí, ou crava dois primos ou oito números primos. Dá para reduzir bem a quantidade de jogos, porque dois ou oito primos ali, elas removem bastante opções, tá? Você vai montar jogo para não colocar dois ou oito primos, instintivamente, naturalmente, não consegue. É difícil. Então, você tem que se esforçar ali, elimina ali, ou coloca vários primos. Beleza? Fechado, gente. Vamos lá. Na sequência, nós tivemos quatro números fibonacci. Pegou do ladinho da tendência também que nós tínhamos para três. Tudo certo, três saiu. Quatro vem na classe amarela agora, que puxou para quatro amarela. Seis saiu de curva para nós também, não está mais aqui. E cinco entrou na classe forte. Então, tendências. Cinco. Principal tendência, cinco fibonacci. Tendência secundária, quatro fibonacci. Vai aplicar filtro, quatro ou cinco, porque elas estão juntas. Vale a pena filtrar com quatro ou cinco números fibonacci para a Loto Fácil dessa sexta-feira, concurso 2.365. Já nos números mágicos, e eu puxo um adendo aqui sempre, sempre, sempre para falar, porque de repente você está vendo isso aqui pela primeira vez, ou você não gosta dos números mágicos, vou te explicar. Essa sequência de mágicos é estudada por muitos apostadores, que eu respeito bastante. Há muitos apostadores que fazem estudos, que constroem planilhas, gostam dos números mágicos e fantástico. Então, está aqui na planilha, está no nosso sistema de análise. De mágicos em si não tem nada. É o nome deles, números mágicos. Foi criado há alguns anos atrás como uma estratégia de vendas para um material de loterias, um material de esquemas para as loterias. Funcionou muito bem, tanto que hoje é uma temática de estudo para os apostadores. É uma combinação que qualquer outra tem as mesmas probabilidades, mas é bacana de estudar e está estrategicamente distribuída no volante. Se você não sabe nada dos mágicos, vai nos cards do canais, clica na tela do seu celular, aqui em cima, é para aparecer três pontinhos. Ali você vai lá, vai ter uns vídeos, algumas coisas, vai informações do canal ali que tem os vídeos deste aqui que eu estou gravando. Beleza? Tem os cards ali. Fechado? Voltando aqui, então olha só, vieram quatro números mágicos e nós tínhamos a tendência de quatro mágicos. Sensacional, pessoal. Agora olha só, cinco sai de curva, seis não está na curva, quatro números mágicos vem para a classe amarela. Ficou assim, simplesmente assim. Quatro números mágicos está na tendência amarela, mas se eu fosse para falar, colocaria seis, cinco ou seis números mágicos. Beleza? Na sequência, múltiplos de três vieram cinco, estava aqui na classe intermediária amarela, ela vem e continua desse jeito e mantemos aqui a tendência para três, quatro, sete ou oito números múltiplos de três. Três, quatro, sete ou oito números múltiplos de três na tendência mais forte. A soma de 182, faixa 3 dentro das principais ocorrências. Tudo certo ali, nada que chame a atenção com relação à soma, mas deixa eu ver o que que o pessoal lá do grupo do Telegram acha. Está empatado, hein? Está empatado, gente. Está empatado. Olha aí, o pessoal está votando lá se o concurso vai acumular ou se vai sair. Está 27 votos para que saia e 26 para que vai acumular. Se você quer participar também das nossas enquetes, receber conteúdo exclusivo e estar junto conosco lá, olha que demais, né? Olha o material do evento da tábua que está chegando. Olha lá, a Camila convidando aqui, olha. Para as oportunidades, olha. O espaço passando aqui de tarde, para lembrar que a dupla cena está acumulada aí. Olha aí, teve convite para dupla e fizemos quadro na dupla, hein? Fizemos quadro na dupla cena. Quase a gente vai lá para as cabeças. Então, se quiser participar do nosso grupo do Telegram, é só ir no primeiro comentário fixado. Fechado? Um marchãozinho aqui para a gente estar junto, né? E vamos lá, pessoal. Padrão de linha com 2, 5, 3, 3 e 2. Padrão de coluna com 4, 3, 3, 2 e 3. Linha 2 cheia. E você que já está aqui, olha, já sabe, né? Linha cheia sempre vem. Coluna cheia sempre vem. Se você não precisa ser agressivo com a redução dos seus jogos e montou lá jogo com linha cheia ou coluna cheia, está tudo certo. Não precisa retirar não, tá? Volta e meia está tendo aí resultado concurso com linha e coluna cheia. Ou linha ou coluna cheia ou até os dois aí. Tá bom? Então, está tudo certo. Pode manter nos seus jogos. Aqui, vamos montar ali nossos grupos de falha e nossos grupos de fixa para Loto Fácil Concurso 2.365 juntos. Fechado? Juntos? Vamos puxar aqui em cima para falha. Vamos escolher cinco números de falha? Dezena 11, dezena 12. Aqui de cara, tá? Por causa da inconsistência. Dezenas de falha tendem a falhar pelo menos mais uma ou duas vezes, né? Então, vou colocar ali, ó. Coloquei dezena 11, dezena 12. Vou colocar dezena 03. E agora? Vamos ver aqui, ó. Concurso final 23. Faz tempo que não acontece, hein? Olha aqui. Vamos ver. A última vez teve um concurso final 23. Foi lá na Loto Fácil 2349. Vou tirar essa dezena 3, pessoal. Vou colocar ali, ó. Dezena 04, tá? 4, 11, 12. E vou colocar o Loco aqui 24 e 25. Beleza? Final 23 pode acontecer. Então, a gente vai manter ali, ó. 24 e 25 de falha. Para fixar, aí vou insistir. Dezena 01, tá? 01. Vamos colocar a dezena 03. Dezena 03. 0, 8. Vamos ver aqui, ó. 22. Beleza. Vamos colocar aqui, ó. 22 e 23. Fechado aí nossos números de fixa e de falha. Para falhar, então, dezena 4. 11, 12, 24 e 25. Pura intuição com relação ao final 23. Beleza? É só porque não acontece a vários concursos e de vez em quando a Loto Fácil vem e nos surpreende. Então, vou manter ali, tá? Você pode substituir. Troca 24 de falha, troca 25, porque assim, naturalmente, são dezenas fortes para o final do jogo. Mas eu estou arriscando ali para a gente aí, de repente, emplacar um premião, tá? Aí, das dezenas fixas, dezena 01, dezena 03, 08, 22 e 23. Essas daí são as nossas dezenas fixas. Dezena 01, 03, 08, 22 e 23. Vou só remover aqui nosso grupo de números de falha, tá? 4, 11, 12, 24 e 25. 4, 11, 12. Para a gente pegar e montar as nossas linhas, dicas para a Loto Fácil Concurso 2365. E corre aí nessa sexta-feira da alegria, hein? Tá bom? Então, na linha de 21, vou manter a dezena 4, beleza? Na linha de 19, vai rodopiar na curva aqui, ó, dezena 19. Então, a partir dali, dezena 19, rodou fora. Na linha de 18, vou tirar dezena 7, 7 e 7. Na linha de 17, agora sai de curva para nós, dezena 8. Opa, dezena 8 é fixa, não pode. Dezena 13, dezena 13. Na linha de 16, sai dezena 10. Então, nós conseguimos manter, ó, 1, a 3, 8, 22, 23. 1, 3, 8, 22, 23. Nas nossas linhas, as dezenas de falha, respeitando todos, com exceção da linha de 21. E na tela nós temos 5 dezenas de falha, 5 números fixos, linha de 16, linha de 17, linha de 18, linha de 19, linha de 20. É, linha de 21 dezenas. Para você se inspirar e montar jogos vencedores, hein? Vou pegar aqui essas linhas e já vou mandar para a galera do Telegram. Quem está lá no Telegram já vai receber nossas linhas de dica, hein? Vai receber as linhas de dica lá no nosso Telegram, gente. Telegram é um canal de comunicação onde nós estamos mais próximos. Fazemos pesquisas, enquetes, convites para participar dos bolões e a gente sempre está ali, tá? Ó, virou, hein? 33 acumulado. 32 diz que sai. E aqui, dicas da análise. E mandei para o pessoal lá, antecipadamente já. Beleza, gente? Vou fazer o seguinte aqui, vou salvar a nossa análise. A partir de sábado você vai ter acesso a isso, hein? Planilha de análise a partir de sábado tranquilona. Fechado, gente? Qual a incidência de todos os concursos serão às 10 ausentes? Boa noite. Por mim, fuma. É difícil, Pedro? Não é tão fácil. Eu não sei matematicamente a probabilidade. Mas isso daí, né, pessoal? A gente segue, segue em frente. Tem gente... Ó, a Loto Mais Fácil no sábado tem um lançamento especial, né? A gente sabe que hoje é a Loto Mais Fácil. Muitas pessoas há um tempo atrás atacaram, enfim. E a gente aí está com muita humildade, né, gente? Com foco ali. Muitas opiniões, muitos ataques. A gente aprovou com atitude, sem se importar, inclusive. A gente só é atacado porque faz parte. Pedra, como é que é? Prego que se destaca leva martelada, né? Ninguém ataca pedra em árvore que não dá fruto. Funciona assim. Para nós é irrelevante porque não afeta nosso trabalho. Nosso foco é sempre em seguir em frente, né? Então o pessoal fica, ah, falaram mal de vocês, a gente vai... Estão falando da gente. Mas isso não interfere em nada. O nosso foco em trazer prêmio para a nossa comunidade, em desenvolvermos aí o melhor sistema. O sistema da comunidade de apostadores mais inteligente do mundo. E esse é um processo. A tábua da sorte um dia não existia. Porque foi uma ideia, foi uma fagulha. Hoje já não é. É uma fogueira. Já está ali, ó, incendiando. E a partir de sábado você vai conhecer a tábua da sorte, tá bom? Então eu tenho muita gratidão por todo o apoio, por toda a parceria. Inevitavelmente algumas pessoas acabam não tendo conteúdo para falar, ou não tem foco. Acabam falando de terceiros. Enfim, faz parte. Cada um sabe aí aonde quer chegar. E o nosso objetivo é trazer para o apostador clareza, conhecimento, conteúdo, ferramentas e união na comunidade, tá? Todos os canais, todo mundo está no mesmo mar. Apostadores, criadores de conteúdo. Se a maré sobe para um, sobe para todos nós. Até esse formato de falar já foi copiado a nossa mensagem. Já foi falada desde 2018 aqui. E graças a Deus a gente inspira grandes pessoas no país todo. Então eu sou muito, muito, muito feliz por inspirar aí muitas pessoas, pessoas de relevância que compilam a Loto Mais Fácil. A gente fica felizão em ser aí padrão de inspiração, tá? Fechado, gente? E a gente segue em frente. Vou fazer uma coisa que hoje eu vou conferir antes de terminarmos o nosso vídeo. Já finalizamos a análise da Loto Fácil. O que eu vou fazer é conferir as hiperlinhas. As hiperlinhas também são enviadas aí pela manhã no nosso canal do Telegram, tá? Então eu vou trazer para a tela aqui as hiperlinhas. Eu não conferi, só estou com o resultado anotado aqui no meu papel. Eu sempre anoto conforme saiu ali, né? E vou lançar aqui para a gente conferir. Não sei se pegamos prêmios, se não pegamos. E a gente vai aqui, se pegamos os acertos, né? Dezena 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15, 16, 17, 18, 22 e 24. É isso aí, pessoal. Ficamos com 14 acertos. Essa linha aqui teve 14 acertos. Essa combinação teve 14 acertos. Tivemos 13 nessa, 13 nessa, 13 nessa, 13 nessa, 13 nessa, 13 nessa. E essa daqui com 12 acertos. Então, as hiperlinhas foram muito bem. Não cravou os 15, mas a proposta é o seguinte. Que entre as hiperlinhas, essas 8 linhas, nunca vai ter menos que 14 acertos, tá? Uma ou mais linhas sempre farão 14 acertos, tá? E de maneira constante, ontem havia pego 15. Constantemente os 15 aparecem entre essas linhas também. Tá bom? Fechado? E a gente segue em frente, pessoal. Muita gratidão. Olha, e se você quer receber as hiperlinhas, entra no Telegram, o link do Telegram, no primeiro comentário fixado. Fechado? A gente vai encerrando hoje. Alguns minutos aí da nossa análise. Tenho muita gratidão pela parceria. A gente segue em frente, tá? A palavra-chave do vídeo. Pouca gente vai conseguir colocar aí, hein? União, beleza? União é a nossa palavra-chave. Eu fico aí. Eu tenho muita gratidão pela parceria, por todo mundo, por todos os comentários, likes aí do vídeo, hein? Um grande abraço. Joga com responsabilidade. Nunca joga com dinheiro que não tem. Joga que são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades, hein? Até mais. Tchau!